o sul-coreano estudou pela sua formação filosófica com tédio de doutorado sobre martin heidegger profissionalidade de berlim ele tem escrito escrito vários textos que foi traduzido pelo lucas machado no charade bom ele tem um livro que com certeza você já ouviu falar de repente lido que é a sociedade cansaço agora o que é interessante se salientar a sociedade cansaço ele vai exatamente tratar sobre a sociedade do desempenho mas para que a gente possa entender o que é de fato a sociedade de desempenho que ele vai entender como algo da positividade mas que nos vai nos levar de repente a conhecimento psíquico devido à forma neoliberal seja a forma econômica de produtividade profissional de você ser um empreendedorismo de si mesmo disse que está sempre é cumprindo metas da repente não porque alguém tipo logo você mas você chegou a si mesmo pode levar de repente essa forma de exaustão psíquica mas que a gente pode que possa entender entender isso melhor é preciso acelerar o conceito de sociedade disciplinar dito pelo michel vamos entender a perspectiva ficou o que é o pano óptico é um conceito que oriunda a filosofia importante pensador para a relação jurídica ele vai conseguir ver como olhar que tudo observa mas seu filósofo michel ficou um século depois com o livro vigiar e punir que vai desmembrar esse conceito para outras aplicações sociais porque o pano óptico a perspectiva filosófica do beckley uma questão era para um olhar vigilante dos prisioneiros e no livro vigiar e punir do michel ficou o nascimento da prisão ele observa e faz a devida questão será que é somente o sistema penitenciário que há de fato o sistema que priva as pessoas da liberdade será que não há outras instituições além da prisão nos privando da liberdade e colocando algum tipo de aprisionamento é essa perspectiva que o michel ficou vai nos provocar acerca desse livro então ele vai chamar de sociedade disciplinar o que que é sociedade se tem a sociedade disciplinar é toda aquela instância social e da qual coloca as pessoas uma forma de controle de estar controlado de estar numa situação de sujeição a uma norma ou um tipo de olhar que lhes coloca numa certa expectativa do que deva fazer do que deva realizar enfim então pano óptico esse espécie o big brother quase profético do george wauer ou seja aquele olhar que tudo observa está numa circunstância que não é somente na prisão porque o pano óptico do beckler seria uma espécie uma torre e que tem um policial um soldado um agente que está ali para observar os presos as suas células no campo num espaço de atividade tipo uma vista não estava dizendo para vocês foi pensado como agente policial um soldado alguém que foi realmente colocado como segurança seja no quartel no sistema beneficiário para que pudesse observar as pessoas dentro da sua margem de observação para que possa estar realizando aquilo que deve ser colocado como marcas de sujeição então michel foucault vai falar aquilo que coloca como está sujeito a uma norma que da qual você é observado consequentemente controlado isso também é aplicado a outras instituições não é a dor que michel foucault vai falar de heterotopias hétero outro topos lugares estão diferentes lugares então esse sistema de pano óptico não se reduz somente no sistema de prisão ou nos quartéis em que o soldado observa seus colegas de fato estão realizando não os devidos tarefas devido serviço que eles estão colocados mas também está de repente numa empresa aonde você trabalha você tem um horário para entrar horário de almoço e horário para embora essa instituição pratico tem uma disciplina da sua conduta de entrada de saída daquilo que você deva realizar como atividade que da qual você está sendo pago ela tem um mecanismo que te licite desse te coloca uma disciplina através do marcador de ponto você bate o ponto você tem um sistema de arquivo que é da qual disse você entrou no horário ou entrou atrasado ou se você está sendo mais cedo ou está sendo no horário que na qual está estipulado no seu contrato de trabalho caso você inflija você negligencia essas normas existe um olhar e tudo controla e está arquivando está controlando aquilo que você tem que pode ser punido há uma vigilância e vigiar e consequentemente uma punição caso você não corresponda aquilo que é colocado acerca da tarefa que você deva realizar por um tempo eu trabalhei por exemplo com um professor de educação à distância ou seja eu era um docente é a dele educação à distância e dentro da instituição eu trabalhei em duas instituições diferentes instituições privadas uma vez que entrava no mundo que é o sistema a plataforma online de sala de aula tinha diversas turmas de ferro diferentes disciplinas o mecanismo da instituição sabia o meu coordenador o chefe imediato saberia dizer em que horário entrei quanto tempo eu fiquei e em que horário sair e horário retornei a sala de aula se eu realmente estava cumprindo conforme o meu contrato tempo estava ali realizando o meu trabalho só que tem um detalhe eu dizia para o meu chefe alguns momentos e quando estava preparando aula lendo um livro ouvindo um vídeo no youtube de repente uma entrevista algo com outra plataforma que pudesse beneficiar o meu trabalho e correspondesse na melhoria do meu trabalho a instituição estava contratado isso não era colocado como atividade profissional só estava colocado no momento que estava online enfim então também tem essa falha ela parece que controla as pessoas disciplina mas muitas vezes negligencia se realmente profissional é pente por outros meios está realizando a sua atividade para um controle da mesma forma controlado meus alunos com meus estudantes sabendo se eles de fato estava entrando ou não na plataforma do mundo ou seja a sala de aula virtual estava correspondendo aquilo que eu estipulava eles das tarefas que deveriam ser feito então tem um marcador de ponto existe essas formas plataformas online a empresa que a pessoa de repente não bate o ponto não trabalha uma instituição física mas trabalho de maneira remota o home office que ficou muito mais vigente após pandemia durante a pandemia e no momento atual e mesmo que passada pandemia bate o ponto de forma online usa o computador um sistema um celular enfim o porteiro do meu prédio trabalho por exemplo ele bate o ponto fazendo uma filmagem do momento que ele está no prédio que ele trabalha então a ele poderia usar mais do dia anterior não é possível que tem que ser a ouvir essa filmagem há uma forma de decretar se de fato está correspondendo se ele está no momento presente do trabalho e fazendo a filmagem com o próprio celular encaminhando esse vídeo para empresa em que ele foi contratado então que já é punido é sistema de disciplina e da qual estamos controlados também temos a sala de aula presencial você coloca os alunos enfileirados um atrás do outro o professor em pé no tablado com uma hierarquia superior ele fala para aqueles que não temos ou seja o aluno aquele que tem uma ausência de conhecimento então as instituições de modo geral é colocado na perspectiva de uma sociedade que disciplina os corpos transforma as pessoas corpos dóceis mas vai fazer um questionamento por isso que eu dei vários exemplos acerca da educação que o próprio Michel perguntou questiona será que é uma educação de fato de uma autonomia das pessoas pesado e da qual possa exercitar uma criticidade do seu papel existencial social e assim por diante ou há uma espécie de adestramento as pessoas estão adestradas como se estivéssemos adestrando animais cachorrinhos ou gatinhos que tem que se comportar conforme é esse lado que deu a ser feito isso é a medida da sociedade disciplina mais adiante nós veremos o que que é de fato a sociedade de desempenho que foi pensado pelo filósofo sul-coreano Biel Biu-Johan Biu-Johan já tem um outro elemento um outro entendimento que da qual é preciso ser também levado em conta que é uma outra forma de produtividade no meu profissional bom já vimos a perspectiva Foucaultiano da sociedade disciplinar que vai nos levar o que é aquilo que Deleuze chamou de sociedade de controle esses mecanismos de poder essa forma de nos colocar no modo de sujeição hoje na perspectiva contemporânea mais recente do século 20 somente com as formas digitais das redes sociais as plataformas online com a ideia da perspectiva própria do neoliberal da economia atual do capitalismo que é a perspectiva do empreendedorismo de si mesmo ou seja de você tornar a sua existência como sempre uma atividade de negócio bom a sociedade cansaço ela é oriunda da sociedade desempenho a sociedade disciplinar pensado pelo Michel Foucault vai ser dito na perspectiva do Biu-Johan como algo digamos negativo ou seja porque você está sempre um olhar que te coloca numa certa circunstância de controle de estar controlado mas agora na sociedade desempenho nos aparece como algo positivo de positividade ou seja porque é você mesmo que se torna vamos dizer assim uma espécie de uma ideologia de uma falsa consciência que você é senhor ou senhora da sua própria atuação profissional o seu empreendedorismo de si mesmo e nessa sociedade de desempenho o que fica colocado é que a finalidade da vida exatamente corresponder às metas de produtividade você é aquele que sempre está produzindo cada vez mais e inclusive isso vai nos colocar de repente uma demanda nos dias que das quais não estamos atuando não estamos trabalhando existe momentos que das quais deveria ser o nosso lazer as nossas férias o momento de descanso a nossa hora de folga e que de repente você recebe uma mensagem do seu chefe do seu orientador do seu coordenador enfim daquele que é responsável de repente para vistoriar o seu trabalho ele vai te colocar no momento o seu colega de trabalho e vai te demandar um desempenho a ser feito mesmo no seu horário de folga de repente nas suas férias você recebe e-mails mensagem no whatsapp grupo sempre te lembrando as tarefas a ser realizadas e você de repente não tem um momento de descanso você começa a ficar cansado porque toda a sua carga de energia psíquica fica sempre demandando desempenhar aquilo que é colocado como expectativa não exatamente dos outros mas de si mesmo você compreende que a dignidade do trabalho é que vai te de repente de trazer o sucesso a ideia de que você é um vencedor na vida e aí temos aquele chavão próprio da cultura norte-americana que espalhou para o mundo todo Winner Loser vencedores e perdedores então com essa perspectiva de que você vai se tornar alguém de sucesso vencedor uma pessoa de repente vai ter uma forma uma corrente bancária muito rica um empreendimento de dinheiro que vai te trazer um de repente uma ideia de riqueza e com custo de um de repente um colapso mental de uma exaustão psíquica a doenças por exemplo o burnout é um deles ou a depressão é exatamente oriundo devido a circunstância que a pessoa demandar tanta energia desempenhar muito profissionalmente não saber descansar e aí chega num ponto que entra num colapso na mesma situação ela perde a carga a sua energia vital e ela adoece psicologicamente há muitas pessoas há muitos cargos trabalhadores que acabam tendo que ficar um tempo afastado do trabalho devido as doenças psíquicas e é isso que é a sociedade de cansaço a sociedade de cansaço é próprio dessa forma aparentemente positiva de desempenho de atividade profissional de você negligenciar o cuidado de si e afirmar por demais a positividade do empreendedorismo de si mesmo como se você fosse o empresário da própria existência só que a vida não se resume a trabalhar e sempre ganhar dinheiro e o pior pode ser que você trabalha tanto achando que vai alcançar o sucesso mas entretanto você nunca alcança aquela expectativa que você deposita nunca o suficiente o que você recebe você sempre acha que vai ficar dignificado pelo trabalho mas o que você se depara e de repente não tomou consciência ainda é que o trabalho não está dignificando a sua existência o trabalho está na verdade precarizando a sua vida você está ficando com uma existência precarizada uma existência que não afirma o cuidado de como você de repente cultiva a contemplação da própria aquilo que é a natureza a outros elementos do existência de repente no momento que você tem de descanso você se sente uma culpa porque você está descansando no momento que você produz tanto e quando você se vê no momento de poder estar deitado ou tomando chá de repente está contemplando o pôr do sol sem ficar preocupado com as mensagens que recebe dos colegas e eu do padrão ou algo do tipo você se sente de repente culpado há algo de estranho nisso será que a nossa saúde mental compensa em relação ao trabalho que fazemos que pode nos colapsar é isso que devemos questionar então Bill Johan vai colocar o seguinte não é que necessitamos abrir mão do desempenho profissional podemos ter sim uma forma que afirma o desempenho empreendedorismo mas não podemos abrir mão do cuidado de si é preciso colocar aqui uma balança um equilíbrio entre o cuidado de si e o empreendedorismo e não colocar isso como acima do próprio viver o que que o Bill Johan coloca é nós estamos abrindo mão e estamos tendo descuido o descuido da contemplação a vida contemplativa é o único elemento da qual o ser humano tem diante que os animais não possuem esse tipo de de fruição então a contemplação própria das religiões de filosofias antigas orientais ou da cultura grega é a capacidade de você ter uma experiência digamos estética ou do sagrado de uma maneira de plena atenção nós perdemos essa plena atenção o Bill Johan vai dizer que vivemos uma estética do liso que é bem contrário a estética da contemplação fica a estética do liso é de repente você está em casa acabou de chegar do trabalho e você fica tão inquieto ansioso ou ansiosa e quer pegar no celular fica olhando no feed olhando é muitas informações você já produz muito e fica consumindo também muito consumindo eu digo não gastando dinheiro mas consumindo informações nos histórios das outras pessoas que não tem nada a ver com a sua existência com o seu sentido de viver consumindo informações que de repente não tem nada a acrescentar na sua formação de repente são informações falsas falsas notícias fake news como é dito falsa verdade enfim nós vamos bombardeando a mente a nunca ter uma plena atenção de repente a gente fica vendo um filme mas não conseguimos assistir o filme sem olhar para o celular queremos acelerar o filme adiantar o filme porque estamos acostumados de repente a ver vídeos curtos no tiktok muitos estímulos mentais e quando vimos um filme com uma estética mais quieta mais despassada mais enfim tranquilo de repente isso te traz um tédio você não consegue se colocar numa tranquilidade um espírito de paz de equilíbrio próprio da ideia de eu da harmonia dos gregos de uma harmonia consigo própria você quer sempre algo que parece que corresponde a uma adrenalina próprio de uma ansiedade que estamos vivendo numa sociedade coletiva do desempenho então nós pegamos aquilo que é próprio da produtividade e exaustão e colocamos inclusive no lazer ou seja, não cultivamos um lazer contemplativo de repente vemos um filme olhando para o celular os stories e vídeos de várias pessoas ao mesmo tempo de repente colocamos uma música e a gente não consegue ter atenção a nada ver o vídeo ouvir uma música e tentar assistir um filme como assim? a mente não está conseguindo captar a plena atenção de contemplar uma única uma única forma de plena atenção então de repente uma prática de meditação uma prática de você pegar um disco seja não necessariamente um disco de mil mas um CD seja do Spotify mas colocar na experiência de sentir cada música a sonoridade dos instrumentos as letras proferidas pelo cantor de repente tomando um chá ou nem que seja uma cerveja um vinho mas você está ali de fato conectado a experiência daquela música daquele disco que está sendo tocado e não ouvindo a música paralela a ver vídeos do Instagram algo do tipo porque você não consegue de fato prestar atenção a sua mente fica fragmentada difusa de muitos estímulos não há de fato uma contemplação então a contemplação não é necessariamente você ficar pairado no silêncio pode ser que sim também você poder captar um pleno sentido daquilo que você está vivenciando de repente uma leitura há cada vez mais nós estamos lendo mas lendo leituras fragmentadas mensagem de WhatsApp feed enfim timeline seja do Facebook ou do próprio Instagram mas leitura de um livro de 200 500 páginas está cada vez mais desafiador principalmente para a juventude e não consegue ter essa plena atenção de ler 20 30 páginas sem de repente ficar pegando no celular então é essa é esse o nosso desafio de não colocar produtividade esse desempenho de estar sempre estimulado a algo e não colocar de repente numa numa seara de de quietude de contemplatividade de contemplatividade seja da estética de um livro de uma música ou de uma observação seja lá o que for de uma obra de arte de uma pintura de uma pintura então esse é o desafio que o Bino Churran vai colocar a sociedade de cansaço nos alerta para a exaustão que é colocada pela sociedade de desempenho e a vida no modo de fuga vamos dizer assim a forma de crítica a esse tipo de que pode nos colapsar mentalmente criar adoecimento psíquico seja depressão o Bernal é pelo caminho da contemplação contemplação pelos exemplos já colocados ou contemplação de fato de um silenciamento estamos numa existência sempre em barulhos sempre destinos o nosso desafio é qual é a conexão que estou tendo com a existência de repente estou muito desconectado de mim mesmo e conectado com as diversas plataformas digitais e é esse o ponto que ele vai colocar você conversa com 5 pessoas ao mesmo tempo mas quando você está diante de alguém você não consegue ter uma conversa cara a cara fisicamente de uma escuta atenta e de uma fala atenta perante a pessoa com quem você está fisicamente numa contemplação de olhos e de escuta de repente você está num restaurante com seu namorado com sua família ou com amigos mas cada um no seu celular ok de repente um dado momento ficar no celular não é um problema não é uma censura disso não é digamos moralizar o uso do celular mas é ter um cuidado então o cuidado de si é muito diferente desse empreendedorismo de sempre estar produzindo material digital é esse o ponto que é colocado você pode produzir material digital mas não negligencia o cuidado que requer de estar conectado consigo com a natureza com tudo então é esse o ponto elementar que a crítica filosófico do johan vai nos proporcionar tem o livro sociedade descansaço que eu já salentei mas eu te sugeri mais dois que é a filosofia do budismo e também o livro vida contemplativa que está prestes a sair ainda não está traduzido em português mas daqui em breve vai estar já disponível na nossa mesa tudo bem? espero que esteja proporcionando esse conteúdo para sua formação e lembre-se de repente é o momento de você cultivar uma boa leitura para sua formação humana existencial Namastê